Pitbull vs Rottweiler Quem vence? Tamanho Pitbull 53 cm de altura 27 kg Dentro do padrão, é claro Rottweiler 68 cm 50 kg Ponto para o Rottweiler Mordida Pitbull morde a 235 PSI Rottweiler 328 PSI Ponto para o Rottweiler Resistência O Rottweiler não supera o Pitbull Que além da resistência adquirida Possui as vantagens da seleção em sua genética Ponto para o Pitbull Força bruta Pitbull é um excelente cão de tração Entretanto, estamos falando de força Não de energia O Rottweiler, numa medida inicial Possui mais força bruta Ponto para o Rottweiler Observações O Pitbull possui uma grande quantidade de energia Para resistir a dor e continuar em combate E o Rottweiler terá os primeiros minutos Para finalizar a luta Caso não consiga O Pitbull leva toda a vantagem daí por diante O Pitbull possui uma menor quantidade de pele solta Isso o deixa mais ágil Para escapar das investidas do seu oponente Se esses dois animais disputassem Uma luta até o fim O Pitbull tem mais chances de vencer esse duelo O Pitbull tem mais chances de vencer esse duelo